Fala pessoal tudo bem com vocês, pela primeira vez trazendo caminhão da Ford aqui no Euro Truck Simulador 2 Lembrando que não tem na concessionária Ford aqui no Euro Truck e nós conseguimos colocar aqui o mod do Ford Então bora lá fazer mais uma viagem aí, primeira vez aí com caminhãozinho dentro aí E lembrando galera, quem pudesse se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho aí para dar uma força para nós Mas aí eu agradeço, gratidão sempre pelo apoio que estávamos de vocês Então bora lá pegar essa viagem agora, pensa no nosso caminhão da Ford e o cara deixar eu entrar né Lógico Então vamos lá curtir aí essa viagem É isso aí galera, então bora lá curtir Lembrando que nós estamos no Rio de Janeiro agora aqui ó Dá uma gira assim no GPS 2 horas e 37 minutos aqui de viagem Então vamos lá viajar agora hein Tem uma viagem sensacional agora hein galera Não se esqueça isso, eu encontro uma nova roça Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita E o meu irmão acabou de chegar esse episódio E o William Baird Eu acho que vai ser um pouco Tchau Já ia pegando entrada errada aqui ó Já ia pegando entrada errada aqui ó E então conseguimos consertar a entrada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Continue à direita. Continue à direita e depois vire 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 à direita. Continue 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 à direita e depois vire à direita. Continue à direita. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Continue à direita e depois pegue saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Continue 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 à direita.